Inicialmente, tivemos que refazer as oitivas e aqui estamos para esse trabalho no dia de hoje. Agradecer novamente a presença daqueles que já vieram, mas estamos repetindo, hoje está sendo gravado, uma ampla divulgação e também com relação à fala, enfim, vai ficar gravado nesta casa. O objetivo, solicitação de investigação pela CCJ de atos de improbidade administrativa da vossa excelência, vereadora Lucie Beatriz Zelada Duarte, tia da moto. E quem solicita essa investigação... O que é que deu o nome do menino aí? O que é que deu o nome do menino aí? Alain Maciel. Bom, inicialmente dizer que a nossa comissão também pediu a subcomissão de ética que investiga improbidade administrativa contra a vereadora Lucie Duarte, tia da moto, solicita a presidência do Poder Legislativo que determine a destinação de um servidor da Câmara habilitado para reduzir a termo os depoimentos que serão colhidos no dia 10 de dezembro, das 8 às 12, das 16 às 18 horas. Essa medida é necessária para possuir o teor do conteúdo das oitivas para a elaboração do relatório. E aí nós recebemos por parte da presidência o seguinte documento. Gabinete de presidência, vereador Manuel Batik, empresário do vereador, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho pela presente comunicação interna informar que, com relação à solicitação do protocolo 17.8.23.2018, inexiste no quadro de cargos do Poder Legislativo servidor com atribuição específica de reduzir a termo depoimentos. Pela aquisição em apreço, identifica-se que esta adulta subcomissão solicita acompanhamento de servidor capaz de transcrever em ata o teor dos depoimentos que serão colhidos. Ocorre que tal atribuição encontra-se dentre aquelas que compõem o rol de competência dos secretários de comissão, ocasião em que, tratar-se de subcomissão vinculada à Comissão de Constituição, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, deve-se, então, valer-se do secretário desta para tanto. Por fim, cresce na inegável competência de todos os servidores, efetivos ou em comissão, que compõem o quadro desta Câmara Municipal, na medida em que se julga que qualquer um deles é plenamente capaz de exercer tão ordinária atribuição. Sem mais, renovo votos de consideração e apreço Santa Maria, 4 de dezembro de 2018. Adelar Vargas, presidente. Então, nós, como ouvidor, solicitamos para reduzir a termo e o Parlamento não tem condições para tal. É algo a se pensar para o futuro. Então, de imediato, nós gostaríamos de agradecer a presença do Clayrton Rodrigues da Mota, superintendente... Clayrton. Clayrton, é. Superintendente de RH. Está bem? Eu abro inicialmente, se algum dos vereadores quer fazer alguma manifestação, o vereador Waldir. Bom dia a todos, mais uma vez. dizer que cabe a nós buscar clareza em todos os detalhes diante desse fato para que a justiça seja feita, que nós tenhamos toda a clareza para que tenhamos um relatório final com toda a imparcialidade e que possa apontar se existe consistência ou não nesta denúncia. Que todos sejam bem-vindos. E, nesta oportunidade, agradecendo aos funcionários da casa, à TV Câmara, enfim, da imprensa, que estarão fazendo, registrando em áudio, em imagens, tudo aquilo que aqui for questionado, respondido, e este registro, efetivamente, vai ficar à disposição para que possamos realizar o nosso trabalho final. Bom trabalho a todos. Queria dar um bom dia a todos. Na verdade, eu só vou usar esse microfone para pedir desculpas. Eu acho que esta comissão, esta casa, tem essa obrigação. No meu entendimento pessoal, fui voto vencido na comissão, eu não faria essas novas oitivas, eu não entrevistaria de novo, para mim não precisaria, eu quero deixar bem claro aqui, porque eu acho que ficou bem, foi bem tranquilo, todas as oitivas passadas, todas, e as pessoas foram bem claras, é isso que eu quero deixar claro para vocês, não estamos aqui tentando tirar mais do que foi colocado, só existe um entendimento da comissão, e, enfim, até da própria acusação que deveria ter, e do próprio o vereador, o Waldir, que entendeu que não poderia fazer uma, como é que se diz depois do relator, revisor, então nós estamos de novo aqui, mas eu não vou fazer pergunta, deixar claro, presidente, eu tenho o entendimento pessoal do que foi falado, e respostas que foram dadas, as clarezas delas, e só para deixar bem claro, e pedir desculpa, tanto para vocês que fizeram esse papel, como que já fizeram entrevista, e dizer que esse entendimento é meu, e não é dos vereadores, é meu, não disse isso para os vereadores antes, porque já tinha falado na comissão, foi voto vencido, mas para deixar para a população aqui, claro, que no meu entendimento, essa nova entrevista, novas perguntas, no meu entendimento, não precisa, então muito obrigado, e fica por conta dos vereadores da comissão, os questionamentos que vocês acham necessários. Muito obrigado. Vereador Valdir. De forma breve, só justificando o encaminhamento de um documento a essa subcomissão, e posteriormente a CCJ e a Procuradoria, de que nós precisávamos refazer as oitivas, em virtude de que nós tivemos 10 depoentes, e, no nosso entendimento, nós que trabalhamos junto à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, sempre, todos os assuntos tratados na CCJ, eles são, através da ata, são transcritos todos os detalhes de tudo o que se trata na CCJ. e, ao me deparar com as atas de que apenas relatavam a presença de quem estava participando e não constavam os questionamentos e respostas, eu, como revisor, me declarei impedido de fazer a revisão de um relatório em que, por mais que a minha memória possa ter condições de armazenar dados, eu me sinto incapaz de absorver 10 depoimentos com todos os detalhes na memória sem que isso tenha algum registro. Portanto, por esse motivo, entendo que, mesmo que as perguntas possam ser as mesmas, que os questionamentos sejam bastante semelhantes, eu acho que o registro é muito importante para que possamos fazer, tanto o vereador Manuel Bates, que fazer o seu relatório, como eu, na condição de revisor, acredito que tenhamos mais condições de fazer um trabalho completo. Obrigado. Eu deixo aqui também registrado que o motivo que levou foi porque solicitaram gravação a respeito dos fatos e isto não ocorreu. Eu discordo, do vereador Valdir, cada um tem a sua metodologia de trabalho e eu extraí tudo aquilo que entendia junto com a minha assessoria e, inclusive, estaria apto a fazer o relatório a qualquer momento. Não o fiz porque houve um documento solicitado a esta casa, que depois podem trazer junto a mim para ler o documento, e solicitamos um parecer jurídico da casa que entendeu que nós realizássemos esse momento. então, eu me baseei no parecer jurídico e, em virtude disso, que o senhor está, assim como todos os outros, estarão aqui. Está bem? Eu, se me permite, eu vou formular as perguntas e, depois, cada uma delas a sua resposta para também materializar através de um documento. primeira pergunta. Quais são as suas atribuições como superintendente do RH, Recursos Humanos? Primeiramente, bom dia mesmo. Não há problema de nós vir quantas vezes foram necessárias. Isso não... diante da função e da atribuição do cargo, nós não temos problema com isso. são inúmeras as atribuições do superintendente. Entre elas, auxiliar todas as coordenadorias dentro da área de Recursos Humanos, coordenadoria de Recursos Humanos, coordenadoria de Atos, coordenadoria de Folha de Pagamento, coordenadoria de Engenharia e Segurança do Trabalho, superentender todas essas áreas e orientar essas áreas quando há dificuldades em implementar as situações normais, rotineiras. Em todas as situações de registros de RH, auxiliar nessa coordenação de registro da situação funcional de todos os servidores, implemento de licença, direitos, tudo nos termos da legislação. Em linhas gerais, essas são as atribuições. Está bem. Segunda pergunta. Quais são as formas de registro de ponto que são aceitas pelo Recurso Humano? Pela nossa legislação, nós temos, primeiramente, no regime jurídico único, na Lei 3326, ali define simplesmente a questão que deve haver o registro do ponto. Pela resolução 04 de 2012, define como sendo registro biométrico ou, quando não houver a possibilidade desse, o registro manual. Então, são as duas formas possíveis. Se me permite, diz aqui no parágrafo 2º, os servidores cujas atividades serão executadas fora da sede de exercício em condições materiais que impeçam o registro diário de ponto na forma dessa normativa e, unicamente nos dias de afastamento, preencherão o relatório a ser entregue à sua chefia imediata, comprovando estar em efetiva prestação de serviço nessas... Uma justificativa. Nessas ocasiões. Isso. Uma justificativa. Por exemplo, nós temos escolas, nas escolas, no geral, não tem registro biométrico por enquanto. É isso que é a terceira pergunta que seria feita. Como é verificado o ponto dos servidores lotados na Secretaria de Município da Educação, da SMED? Em razão do grande número de servidores que compõem a secretaria, o registro do ponto deles não é verificação da Superintendência de Recursos Humanos. Esse registro de ponto fica na própria da Secretaria e, para a Superintendência, vai um boletim de efetividade, dizendo, o que diz nesse boletim são informações diretas, por exemplo, quantos dias o servidor teve efetivo, quantos dias ele teve de falta, quantos dias de férias, quantos dias de atestado, licença de saúde, etc. Só vai as informações assim. Então, esse registro de ponto da Secretaria de Educação, ela não vem para a Superintendência de RH. Já, em parte, respondeu, mas quem é responsável pela efetividade da professora Lucy Duarte? A própria Secretaria de Educação. Está bem. Estou contemplado. algumas perguntas que eu tinha encaminhado para formular, em parte, já foram respondidas, embora tenham sido feitas de forma diferente. Mas eu, reforçando algumas, existe alguma portaria ou norma que estabeleça a obrigatoriedade do ponto eletrônico? A própria resolução, ela define como obrigatoriedade e só aceitaria, por exemplo, não haver registro do ponto eletrônico em locais que ainda não possíveis. Ela define, se não me engano, a resolução 04 de 2012. e ainda. Existe alguma penalidade aplicada a servidores que deixam de registrar o ponto eletrônico aonde existe o ponto eletrônico? Na verdade, a nossa legislação não prevê essa penalidade, mas, se for constatado o não registro simplesmente por falta de vontade do servidor, por desídio, por coisas parecidas, aí há que se encaminhar sempre para um processo administrativo, para verificação. E aos servidores que estão lotados nas secretarias onde existe ponto eletrônico, existe alguma exceção quanto ao registro eletrônico que tenha alguma determinação, orientação por parte do RH? Da superintendência, sim. existe a situação daqueles servidores que têm dificuldades no registro biométrico ou que registrou biometricamente, mas ele leva muito tempo para poder registrar o ponto. Por exemplo, tem gente que tem problema de descamação da pele, ressecamento das mãos, e isso, aliás, a fila fica muito grande, ele fica, às vezes, meia hora tentando registrar o ponto. Nesses casos, a gente sempre orienta que tem um servidor na TI nossa que ele faz de novo a análise de cada um, faz teste com todos os dedos da mão dos servidores para ver qual o dedo pode ser registrado a fim de a gente tentar minimizar esses problemas. Quando não houver possibilidade, ele escreve um documento dizendo a impossibilidade e a superintendência autoriza o registro do ponto via crachá. Certo. E existe alguma diferenciação entre os servidores lotados na Secretaria de Educação com relação às demais quanto ao registro do ponto? Não, orientação distinta, não. A não ser das escolas mesmas que não têm outro tipo de registro a não ser o manual. No caso de atividade externa de servidor, seja em reuniões, assembleias, seminários, cursos, no âmbito do município, é liberado a todos os servidores o deslocamento direto para o local ou se faz necessário o registro do ponto antes? Digamos, o servidor se deslocar direto sem passar pela Secretaria onde ela está lotada. Vereador, isso, na verdade, varia. Varia conforme o horário da atividade externa. Por exemplo, se os servidores registram o ponto em torno das sete e meia da manhã e a atividade externa é nesse mesmo horário em outro local, entende-se da impossibilidade, muitas vezes, do registro anterior à saída para o local. por exemplo, há servidores que vão fazer cursos em Porto Alegre, não há registro nesse momento, no momento em que ele se deslocou ou no momento em que está lá. Então, essas situações são excepcionais. E, no caso da servidora e colega Lucy, ela exerce uma atividade, ela é lotada na Secretaria de Educação e ela exerce funções com atribuições externas. No caso específico da servidora e vereadora Lucy, existe esta possibilidade de que ela saia, digamos, direto da sua residência, direto para uma escola ou da Câmara de Vereadores para uma escola. Isto é permitido? Na verdade, sim. E isso é permitido, até é permitido, bem como eu disse, dependendo do horário em que a atividade externa vai se realizar e da necessária presença do servidor lá. Então, se a atividade vai começar tipo meia, por exemplo, meia hora depois do início das atividades normais, nós sempre sugeremos que venha na Secretaria, registre o ponto e depois saia para a atividade. Agora, se é exatamente na mesma hora ou antes disso, existe a possibilidade de não registro, mas há que se fazer daí uma justificativa para que, a fim de esclarecer do porquê não houve aquele registro, daquele ponto naquele momento. Certo. Então, essa sua resposta, ela é parte, talvez, responde parte dessa última pergunta que eu vou lhe fazer. Qual a orientação ao servidor quanto ao registro do ponto quando mesmo necessita se afastar de sua atividade durante a jornada de trabalho? Existe a necessidade que se faça o registro no ponto, digamos, estar no seu horário de trabalho. Precisa se afastar para uma outra atividade que não seja afim aquela de servidora. Qual o procedimento desse servidor? Ele tem que registrar o ponto nesse horário ou tem que enviar um ajuste de atividade? Como é que se faz isso? Qual é a nossa orientação? Se o servidor já estiver no local de trabalho, registre-se o ponto para sair. Efetivamente. Se aquela atribuição não tem nada a ver com a atribuição que ele desenvolve naquele horário, registre-se o ponto para sair. E, após isso, traça uma justificativa, se não tiver um atestado médico, se for em razão de consulta ou coisa do gênero, a fim de justificar aquelas horas faltantes. Bueno. Agora, se o servidor não foi diretamente para a unidade dele, aí, de qualquer forma, traz uma justificativa porque esse servidor vai chegar mais tarde, essas horas vão ficar faltantes. E, efetivamente, lógico que isso pode ser compensada, ou seja, essas horas podem ser compensadas, ele pode vir a fazer mais horas a fim de compensar aquelas faltantes conforme o próprio regime jurídico prevê. E a atribuição, de quem é a atribuição, essa é a última, senhor diretor, de quem é a atribuição de acompanhar e fiscalizar estas compensações de horários? A chefia imediata. Certo, obrigado. Bom, eu só gostaria de reler as perguntas que eu formulei e, se o senhor estiver de acordo, de assinar essa folha junto a... até para constar como mais pessoal ao meu relatório. Quais as suas atribuições como subentendente do RH auxiliar coordenadorias no que se fizer necessário? Eu extraí aquilo que realmente sei de várias outras atribuições da vossa senhoria. Segundo, quais são as formas de registro de ponto que são aceitas pelo RH biométrico ou impossibilidade de aceito o normal? Conforme a resolução 004 que também vai constar nos autos no relatório. Como é verificado o ponto do servidor lotado na Secretaria Municipal da Educação e SMED? Boletim de efetividade e registro de ponto fica a cargo da secretaria. Exatamente. E quem é o responsável pela efetividade da professora Lúcia Duarte é a secretaria da Educação. Exatamente. O senhor... Exatamente. Sim? O senhor quer acrescentar mais um... Para mim? Eu acho que talvez onde ali... O tipo de registro de ponto, talvez na segunda pergunta ali, eu não lembro o que tem de resposta. Registro de ponto biométrico ou na impossibilidade é aceito o ponto... Manual. Manual. Não é manual. Então, é isso aí. Conforme a resolução 004 porque depois se extrai daqui a justificativa para o segundo momento. Tranquilo. O senhor teria que fazer duas assinaturas aqui inicialmente agradecendo, não é? Tirar do ar, tu diz? Isso. Está bem. Então, retomando os trabalhos, inicialmente pedir escusas por ter que retornar a essa discussão, mas foi proveniente uma solicitação de gravação a qual não existia junto à nossa comissão e aí, por um parecer jurídico, entendeu que nós repetíssemos os fatos. Está bem? Então, agradecer. E, de imediato, eu tenho algumas perguntas e depois o professor Waldir, professor João Carlos diz que, a princípio, não quer fazer perguntas, é um direito que lhe assiste. A minha primeira pergunta vai no seguinte sentido. Quais são suas atribuições como coordenadora de RH? Bom dia a todos. Só para corrigir, coordenador de pagamentos. O RH é do outro setor. De pagamento. As minhas funções são direcionadas bem à folha de pagamento mesmo, conferência de relatórios, conferência de efetividade para ver se a pessoa trabalhou os 30 dias e fazer o respectivo pagamento. Mas é bem direcionada à folha mesmo. E como é feita essa folha de pagamento? Baseada em que dados a venda, onde? O efetivo pagamento se dá mediante atos legais, no caso, que seria se é concessão de classes, avanços, hora extras, tudo mediante o ato. Nada é pago sem ter um ato. E quanto ao pagamento do servidor, se ele tiver efetividade os 30 dias, também é feito o pagamento. Ótimo. Terceira e última pergunta. Já houve algum problema com a efetividade ou registro de ponto da professora Lucie Duarte que deixasse em dúvida quanto ao cumprimento da carga horária? que eu me lembre nos últimos anos, não. Não. Sempre esteve efetiva que eu me lembre, sim. Desde o momento em que tu assumiste esse setor de pagamento, em nenhum momento houve alguma reclamação nesse sentido ou quando a efetividade? Não, ela acho que sempre esteve ativa, pelo que eu lembro assim de cabeça. está bem. Estou satisfeito. Agradecendo a presença da servidora Liliane, dizer que é importante a presença para que a gente possa cumprir essa nossa atribuição aqui. Então, pelo fato da servidora ser responsável pelo pagamento, só complementando aqui que o meu colega Manuel Batki já fez. Quem encaminha para a senhora o que tem que ser pago? se existe alguma compensação de horário, se existe no ponto alguns espaços que estão em aberto, se existe documentação justificando, de que forma, qual é a pessoa que faz chegar até a sua atribuição estas informações? Ou é direto, ou essas justificativas todas vêm direto para a sua atribuição? Isso, vem um boletim de efetividade, e ali, sempre que houver algum problema, ou vir em branco, de algum servidor, alguma coisa, a gente questiona a secretaria ou até mesmo devolve. Então, sempre que tiver algum problema, eles vão ter que justificar, através do memorando, o que está acontecendo ali, se a pessoa teve falta, se ela faltou horas, alguma coisa assim, porque daí vai ser descontado. E vem assinado pela secretária da pasta? Pela secretária da pasta. Secretária da pasta que abona, digamos, estas informações que chegam até a tua responsabilidade. É isso? E aquelas justificativas de compensação de horários, quem faz o acompanhamento, quem faz vai fazer ali a comprovação de que essas justificativas estão dentro da legalidade, enfim, é a secretária, então, para depois passar para ti. Isso. Na verdade, para nós vem o resumo. Faltou, faltou, é descontado, enfim, mas esses ajustes de compensação de hora aí é tudo na secretaria. Os documentos de justificação, os atestados, isto não passa pelo crivo da tua função, é anterior à tua função? Isso. É anterior. Certo. E vem, essas informações vêm da secretária. Vêm da secretária. Da secretária. está bem. Eu, se me permite, Liliana, eu vou refazer as perguntas conforme as respostas e, se for o seu entendimento, assinar junto comigo, até para, é mais pessoal para o meu relatório. Quais são as suas atribuições como coordenadora de pagamento? Fazer a folha de pagamento, a função de coordenador DRH e é outra função. Isso. É isso aí. Como é feita a folha de pagamento, mediante o ato, e já houve algum problema com a efetividade e o registro de ponto da professora Lucy, não sempre esteve efetiva na sua função, desde o momento que você assumiu, não tem nenhum fato que... É que eu lembre, porque eu também não fiz uma revisão. Está bem. Está de acordo com as respostas? Está bom. Então, eu pediria que assinasse aqui o documento. concorda? Então, agradecer a presença da nossa secretária da Educação, professora Lúcia Regiane da Rosa Gama Madruga. Inicialmente, pedir escusas por ter que retornar a dar o seu depoimento, mas friso que foi uma necessidade em virtude que nos solicitaram a degravação e nossa comissão não o fez a gravação dos atos e aí, por uma decisão jurídica da casa, nós estamos refazendo todas as oitivas. Agora, dizer que eu extraí das oitivas do farto informações que serviria tranquilamente para fazer o relatório, mas, por entendimento da assessoria jurídica, nós estamos refazendo, por isso, a sua presença nesse ato. E aí, eu vou lhe fazer algumas questões e, depois, gostaria que, no final, eu vou reler as questões e, se a senhora estiver de acordo, para registro próprio e também para fortalecimento do relatório que elei elaborar. como ouvidor. Primeira pergunta. É a secretária que abona o ponto da professora Lucie após a conferência da sua chefia imediata? A secretária abona o ponto de todos os funcionários da secretaria mensalmente. Então, sim. Quando a senhora assumiu a secretaria da educação, esse programa já existia e como era desenvolvido? Sim. Ele já existia e sempre foi desenvolvido da maneira como ocorre hoje. Parte dele na secretaria, com a presença da professora Lucie na secretaria e parte nas escolas. terceira pergunta. Qual sua avaliação em relação ao cumprimento da carga horária da professora Lucie Duartes? Desde que assumi a secretaria, eu não tenho nenhum problema com relação ao cumprimento da carga horária da professora Lucie, que sempre atende todas as demandas das escolas e cumpre a sua carga horária com tranquilidade. A atividade parlamentar da professora Lucie Duartes tem interferido em suas atividades ou atribuições na secretaria da educação? Não. A atividade parlamentar da professora Lucie foi discutida desde o primeiro momento em que ela assumiu como parlamentar e se organizou os horários da secretaria conforme a demanda da Câmara de Vereadores também. Então, não interfere. A senhora não está aqui, mas já vou aproveitar como também servidora pública federal, colega da nossa universidade, se a senhora tem conhecimento que o cargo de vereador pode, ou servidor público, municipal, estadual ou federal, pode, desde que tenha a compensação conforme a senhora já declarou, está amparado na lei federal. A senhora tem algum conhecimento sobre isso? Sim, existe amparo legal para isso. Está bem. Da minha parte, obrigado. Bem, bom dia, secretária. E agradecendo pela sua presença mais uma vez aqui e só complementando o vereador Manuel Batik sobre a questão da decisão de estarmos aqui novamente fazendo as oitivas. Houve uma orientação por parte da procuradora jurídica e nós também encaminhamos um documento dizendo que entendíamos necessário que tivéssemos que ouvir novamente porque nós não tínhamos registros para que pudéssemos fazer uma revisão. Eu, como revisor, me sentia incapaz de ter absorvido todas as informações das oitivas para que pudesse fazer. Então, além de uma orientação da procuradoria jurídica, este vereador também fez esta observação e que foi entendida também como necessária. Secretária, nós estamos aqui porque houve por parte de um cidadão santamariense uma denúncia de que em alguns dias e horários a servidora, professora Lucy e vereadora aqui na casa e servidora na secretaria, em alguns dias e horários havia duplicidade de efetiva participação. Ou seja, o que gerou, na verdade, esta denúncia, por isso que nós estamos aqui, não é pelo fato de que não existe impossibilidade legal de que ela possa exercer as duas funções. Isso é legítimo e não existe nenhum questionamento quanto a isso. O que gerou esta denúncia que nós estamos averiguando é que existem registros em atas aqui da casa que ela estaria em determinados horários e, neste mesmo horário, o registro do ponto junto à secretaria. Isto, qual a forma de acompanhamento por parte da secretaria, quais as justificativas e quais as formas de que se faça, que possa se tornar legal este registro, ou seja, o registro do ponto no mesmo horário em que ela estaria aqui na casa com atribuições pertinentes à função de vereadora. Então, este é o ponto, é o questionamento que está sendo feito e que nós queremos esclarecer para que a gente possa trazer essa transparência e essa clareza nestas questões para que tenhamos o relatório final. Como já foi colocado anteriormente, existem, o trabalho da professora Lucia acontece na secretaria e nas escolas. Então, toda necessidade que ela tem aqui na Câmara de Vereadores de atender o horário daqui, ela compensa em atividades nas escolas e existem duas formas de registro, o registro ponto e o registro das atividades fora da secretaria, que é feito na escola, onde a direção da escola, ela valida aquele horário lá e depois, então, é validado na secretaria. A questão do ponto da professora Lucia. O acompanhamento dessas compensações é feito de que forma? Quem faz esse acompanhamento? Digamos, as informações, elas chegam até a secretaria pela própria funcionária ou tem algum acompanhamento quanto a essas, todas essas informações através, ou através de relatórios, enfim, qual o acompanhamento dessas atribuições? Existe o acompanhamento da superintendência pedagógica, da secretaria, de todas as atividades programadas nas escolas, não só as da professora Lucimas, todas as atividades que existem nas escolas, elas têm essa, não a supervisão direta na escola, mas a supervisão daqueles funcionários que são da secretaria, é feita a supervisão pela superintendência pedagógica. existe um calendário aprovado previamente para todas as atividades e toda a programação de trabalho da professora Lucia, assim como dos integrantes da equipe que fazem parte desse grupo lá na secretaria, é feito por meio de cronogramas. E as escolas, então, validam, a professora Lucia apresenta um relatório informando que esteve na escola com a assinatura do diretor. e, a partir dessas informações, nós validamos o ponto. Quanto à questão de horários também, digamos que, neste relatório, nesta abonação lá da direção da escola, ela também informa em quais os horários que a professora Lucia esteve lá, qual o período em que ela esteve lá, ou apenas ele justifica que ela esteve lá naquele dia? Ela informa os horários. Certo. Só para concluir, para concluir, são, sabemos que é um programa, é um programa que é realizado pela secretaria e a professora Lucia, ela é uma das profissionais que exerce essa atividade. Hoje, quantos profissionais da educação estão trabalhando trabalhando neste programa da invasão escolar, enfim, que a professora Lucia trabalha? Diretamente com a atividade desenvolvida pela professora Lucia, da mesma forma, são duas pessoas, a professora Lucia e mais um outro professor que atua na secretaria de educação. Mas, com relação ao programa em si, todas as escolas, elas têm atividades relativas a isso, atividades planejadas e atividades que surgem a partir das demandas, que são os problemas mais sérios que ocorrem e que, às vezes, a gente não tem previsão de que eles irão ocorrer. Então, a partir dessas ocorrências, a equipe se mobiliza também para isso. Mas ali, que estão efetivadas na secretaria, são mais duas? Mais uma pessoa. Mais uma. Mais uma. assim mais ou não. Está bom. Obrigado. Como eu comentei anteriormente, eu vou fazer a leitura aqui da pergunta, a resposta, e, se for o seu entendimento ou quiser acrescentar algo mais, fique à sua vontade. Para registro mais, para o meu relatório, mais um trabalho para mim fortalecer a minha relatoria. Eu fiz a seguinte pergunta. É a secretária que abona o ponto da professora Lucia após a conferência da sua chefia imediata? Sim. Como de todos os outros servidores da secretaria. Quando a senhora assumiu a secretaria de Educação, esse programa já existia? Sim. E como era desenvolvido? Sempre foi parte na secretaria e parte nas escolas. Qual a sua avaliação em relação ao cumprimento da carga horária da professora Lucia? Sempre atende todas as demandas, nunca teve problemas com o cumprimento de carga horária. quarta e última. A atividade parlamentar da professora Lucie Duarte tem interferido em suas atividades ou atribuições na secretaria de Educação? Não. Se organizou os horários conforme as demandas da Câmara de Vereadores? Se a senhora está de acordo, eu pediria que a senhora assinasse aqui a ata, e ao mesmo tempo essas perguntas formuladas e agradecer a sua presença. O relator, só para, a título de informação, também só quero informar que a revisão do relatório que será feita por mim, ela se baseará em tudo aquilo que está sendo registrado aqui através de áudio e vídeo. eu pedirei a cópia de tudo aquilo que está sendo registrado aqui, para que todos os depoimentos eu estarei acompanhando, revisando, para fazer também a revisão do relatório. A professora, mais uma vez, agradecer e estar liberada. Não sei se a senhora gostaria de fazer mais alguma consideração, fique à vontade. A única consideração é que eu esqueci de falar na fala com o senhor que existe uma lei municipal que foi aprovada, inclusive esse ano, regrando todas essas atividades e que respalda também o nosso trabalho. Também, já que a oportunidade, pedi à vossa senhoria o seguinte, qual é o horário de ponto junto à secretaria? É das 7h30? Tem à noite para fazer o ponto ou aqueles servidores à noite como são enquadrados? À noite, eles são da mesma forma que a professora Lucia, é feito o relatório e depois abonado o ponto lá, porque o ponto é durante o horário diurno. Expediente da prefeitura. Expediente, amanhã e tarde, horário da prefeitura. Está bem. Então, todos os professores que trabalham à noite, em EJA e outras atividades, a metodologia é a mesma. Fazem da mesma forma. Está bem. Obrigado. Continuando a nossa reunião da subcomissão, a qual tem por objetivo as oitivas que investigam improbidade administrativa contra a vereadora Lucie Duarte de Adamoto. Estamos aqui com a servidora desta casa, Tânia Torres, que é secretária da Comissão de Educação desta Câmara Municipal. Eu vou formular algumas questões, está bem? E aí, depois, se assim entender, vou refazer no final do oitivas. Quais são os dias das reuniões da Comissão de Educação? Todas as quintas-feiras, às 13h30, no plenário desta casa. Como são feitos os registros das presenças nas reuniões? No livro, ata de presença e, depois, na ata, no cabeçalho da ata. A Comissão de Educação costuma ter agendas marcadas fora dos horários previstos semanalmente? Não. Semanalmente, não. Esporadicamente, sim. Está bem. As reuniões acontecem sempre, todas as semanas, independente de não haver pauta? Acontece. Ou no horário que ela é feita, ou no plenário, na sessão plenária, quando pedido. Está bem. Da minha parte. Obrigado. Bom dia, nossa servidora Tânia. Obrigado pela presença, mais uma vez. Acompanho, acompanhei seu trabalho no ano de 2017, como membro, vice-presidente da Comissão de Educação, e sempre fiz referências ao excelente trabalho que gostaria de deixar aqui, claro, um grande trabalho com grande competência da senhora Tânia. Eu, reforçando as perguntas aqui do colega Manuel Batik, os horários, eles, durante todo este período, 2017, 2018, os horários da Comissão de Saúde, de Educação, ele se dá às 13h30, é isso? Isso. E, costumeiramente, ele se estende até que horário esta reunião se estende? Geralmente, até um pouquinho antes do horário da sessão plenária. Certo. E as reuniões extraordinárias, as reuniões externas, tem lembrança de que os horários que elas foram feitas? Este ano, a gente só teve uma. no ano de 2017. No ano de 2017, nós tivemos algumas e foi pela parte da manhã, mais precisamente, ou então, uma ou duas pela parte da tarde, não mais que isso. Certo. Dentro daquilo que a senhora lembra, a vereadora Lucy, ela participou, efetivamente, de todas as reuniões, os horários, ela costumava chegar nos horários de início, como é que era a participação da vereadora Lucy na comissão de educação? Salvo os atestados, salvo alguma representação, ela sempre esteve presente. Certo. Tudo isto está registrado, todos os momentos que a vereadora Lucy participou de reuniões está registrado em ata e no livro de presença. Isso. Está. Está certo. Obrigado. Eu vou só reler as questões feitas. Quais são os dias da reunião da comissão? Quinta-feira, às 13h30, a qual hoje eu participo esse ano como membro dessa comissão, também já parabenizando o teu trabalho. Como são feitos os registros da presença das reuniões? Livro de ata e também o livro de presença. A ata em si. A ata em si. A comissão de educação costuma ter agendas marcadas fora dos horários previstos semanalmente e esporadicamente, conforme a demanda ou a necessidade. Isso é de qualquer comissão. As reuniões acontecem sempre todas as semanas, independente de não haver pauta? Sim, no horário previsto ou na sessão plenária. Se a senhora está de acordo, é mais para o meu relatório. ao relator e ao secretário, enfim, quanto se houve ou não a confirmação da presença da procuradora do município, Rossana Chuque Bueira, e da secretária de gestão, Verônica de Davi. Nos convites das oitivas feitas anteriormente, elas não participaram. e desta vez houve alguma negativa ou confirmação por parte das mesmas que estão programadas para hoje? A princípio, eu não recebi documento nenhum. Nós estamos fazendo tão qual realizamos a anterior. Como elas, as duas, foram também convidadas a participar, nós o fizemos. Se vão vir ou não, vou justificar a princípio, não recebi nenhum documento, acho que nem o nosso secretário. Está bem. Mas foi encaminhado o documento e tem como recebido. Está bom. Porque, nesse caso, se houver a negativa de ambas, nós já estaríamos concluindo as oitivas da parte da manhã, porque depois nós reiniciaríamos às 16 horas. Seria esse o relator? o secretário contactar. Está bem? Em 10 minutos. Leva uma das meninas ali para ajudar. É um intervalo de 10 minutos para nós confirmarmos se vai vir ou não, senão nós encerramos pela parte da manhã. reabrindo os trabalhos, temos a informar que a procuradora do município está em reunião com o senhor prefeito. Só na outra, ela também não participou por uma justificativa junto ao fórum. E a Verônica de David Antônio, secretária de gestão. mas como nós estamos usando o mesmo, as pessoas que foram ouvidas ou que nós tentamos ouvir, nós estamos tendo o mesmo procedimento. Então, desta forma, nos cabe, não sei se algum dos vereadores quer fazer alguma consideração, e aí já convocarmos para as 16 horas, Alain Machado Maciel, 16 e 45, a vereadora Lucie Duarte, e depois 17 e 30, a professora Solaine Macier, e 18 horas, Gisele Bauer. Justificando que ambas estão em um trabalho pedagógico junto à Prefeitura Municipal no dia de hoje, que é a distribuição de alunos, cargo horário, colégio, professores, enfim, fazendo todo o processo para o próximo semestre da educação do município. Por isso, elas solicitaram que nós alterássemos o horário para o final da tarde. Só também confirmando, o relator, que as mesmas continuam valendo aqueles questionamentos que foram encaminhados nas oitivas anteriores para ambas as defesas, seja de acusação ou de acusados ou denunciados, enfim, de que uma lista de perguntas foi encaminhada. Essas mesmas perguntas serão efetivadas hoje novamente. Tal qual foi solicitado pelas partes. Certo. Para que nós não abra precedente. Então, as perguntas que foram formuladas já estão com a comissão, tal qual serão perguntadas e respondidas pelas partes. Também queria, só para fazer as considerações finais, dizer que nem de longe eu não estou preocupado com as oitivas, por não ter feito pergunta. eu, no meu entendimento, o que foi perguntado, o que foi respondido lá nas outras oitivas, no início, eu entendi e pelo que se viu a resposta foi, para não dizer, igual ou semelhante. Então, eu tenho interesse, sim, de esclarecer, inclusive, é uma coisa que às vezes a população não entende, não é vereadora Lucic que não está aqui presente, e não é só ela, tem vários vereadores e passou por outras legislaturas, vereadores que trabalham em órgãos públicos e também são vereadores. Então, a gente entender esse processo, entender isso, não é só bom para nós, é importante para nós, como para a população. Isso veio positivamente, só que eu entendi que o processo passado foi claro, só por isso que eu não fiz perguntas, mas é importante para nós, vereadores, para os vereadores que exercem duas funções e para a população saber se isso é certo ou se é errado. Então, muito obrigado e já encerramos a nossa oitiva de hoje e convidamos a todos para as 16 horas fazer as últimas oitivas das pessoas que serão ouvidas. É isso, vereador Maneco? Sim. Muito obrigado, doutor. Então, inicialmente, uma boa tarde, damos continuidade as oitivas realizadas pela parte da manhã e agora teremos a tarde e depois até as 18 horas complementando a segunda parte e, consequentemente, encerrando as oitivas. e agora teremos oitiva Nesse momento, nós já está conosco, Alain Machado Maciel e o método que nós vamos aplicar são as perguntas feitas pela parte da vereadora e, posteriormente, pela parte do Alain. As perguntas que foram formuladas, nós vamos solicitar a resposta e entendemos que não há como implementar novas perguntas dentro do processo. Primeira pergunta. Não sei se, inicialmente, o senhor gostaria de manifestar alguma parte. se entender que existe a necessidade de formular mais alguma pergunta, eu discordo. Porque nós estamos com o processo em aberto ainda, as perguntas são pertinentes a qualquer momento com o processo em aberto. Eu, quanto vereador, eu gostaria de, se me sentir contemplado, estar resolvido. Se não, eu acho que posso fazer mais algumas perguntas. E eu, da mesma forma que eu falei pela manhã, entendo, diante daquilo que foi perguntado, que foi questionado, foi respondido, e eu entendi o processo e tenho condições de votar contra ou a favor de qualquer relatório, diante daquilo que já foi informado pelos próprios depoentes. Então, não vou fazer pergunta. Eu entendo que esses dois questionários, quanto aos outros que serão ouvidos, o senhor tem toda a liberdade de questioná-los. Mas aqui ficou bem claro que são perguntas feitas pelas partes e respondidas pelas partes. Foi assim que ocorreu no primeiro momento e entendo que assim será procedido. Não, quanto a isso, não tem dúvida, vereador. Quanto às perguntas encaminhadas pelas partes, eu também concordo. Não existe... Agora, nós, quanto vereadores, podemos formular as perguntas que a gente entender necessárias. Não, dentro dessas perguntas aqui, se o senhor tiver alguma dúvida, tudo bem. Mas formular outras perguntas, aí, aí, nenhuma parte nem outra. De repente, o que eles querem ouvir está aqui pela parte da vereadora Lucipe, que vai nos responder, e está aqui a parte do Lala. Agora, se dentro dessas perguntas o senhor tiver alguma dúvida, aí até concordamos, mas nós formularmos novas perguntas. Não, as perguntas que eu entender necessário para o esclarecimento do processo. Se eu não me sentir contemplado com essas perguntas, eu vou querer esclarecimentos, aproveitando que as partes estão aqui. Eu acho que isso é legítimo. Está bem? Eu vou me deter às perguntas que foram formuladas. Então, a primeira pergunta que foi formulada, qual o motivo que ensejou a solicitação de investigação dos fatos narrados? Primeiramente, boa tarde. O que... A denúncia foi feita porque, conforme eu falei da outra vez, algumas pessoas haviam falado que a professora Lucie tinha 60 horas no município. Então, eu comecei a acompanhar o trabalho dela. De fato, ela trabalha bastante como vereadora e também como professora. Isso é verídico. Então, resolvi, através da lei de acesso à informação, solicitar as informações na prefeitura e aqui na Câmara de Vereadores. Então, comparei os pontos e vi algumas irregularidades. Então, foi isso, praticamente. Segunda pergunta. O denunciante tem conhecimento do funcionamento de um órgão público como a Prefeitura de Santa Maria e secretarias de município? Em partes. Terceira pergunta. tendo em vista que a vereadora Lucie é servidora pública e tem compatibilidade de horário conforme previsão constitucional, porque a solicitação da folha de pontos junto à Prefeitura, bem como informações junto à Câmara Municipal de Vereadores, foi feita somente sobre a vereadora denunciada. e se foi solicitadas informações de outros vereadores que também são servidores públicos e se foi verificado alguma irregularidade. Volto a dizer o que eu falei na primeira vez. A solicitação que eu fiz foi só da professora Lucie, mas eu tive acesso a outros funcionários públicos que são vereadores e não encontrei nenhuma irregularidade. Então, não solicitei. Da Lucie, encontrei. No caso, quando eu vi que ela estava em dois locais ao mesmo tempo, numa escola e na Câmara de Vereadores, com documento da Prefeitura, no caso, o ponto, e a ata da Câmara de Vereadores, seria impossível ou improvável acontecer isso, então, resolvi solicitar uma investigação. Que eu não fiz só aqui, fiz aqui e no Ministério Público também. E foi verificado, o senhor já, segundo a sua informação, foi verificado alguma irregularidade. Quanto aos outros, o senhor colocou que só pela transparência, o senhor não solicitou nenhum documento por escrito, não é? Não. O senhor não fez semelhante a um protocolo? Não. As informações só no momento que o senhor entendeu e aí o senhor fez o requerimento para alguns documentos referentes à professora Lucie. Sim. Dos outros, o senhor entendendo que não, investigou, achou que não tinha irregularidade e não procedeu à solicitação. Está bem. Quarta pergunta e última da minha parte. Com base no vídeo divulgado via Facebook, no dia que foi protocolado a denúncia contra a vereadora Lucie, vídeo este que aparece o senhor Maurício Bianquin, informando o protocolo e o motivo da denúncia, por que ele não assinou a denúncia junto ao denunciante e não continuaram presentes nas reuniões da subcomissão? A respeito de ele não ter assinado, ele, não foi ele que fez, quem esteve na prefeitura, esteve na câmara de vereadores, foi tudo eu. Ele, por ser amigo, estava no momento junto aqui, então resolveu, porque não sou muito de falar, de gravar nada, então ele resolveu gravar e foi gravado, mas eu, o vídeo até eu não falei nada, fiquei quieto, eu acho que seria isso. Eu passo ao vereador Valtir Oliveira, esses são os questionamentos que foram solicitados pela parte da vereadora Lucie, e aí o senhor tem a bondade de usar a palavra e questionar da forma que o senhor achar pertinente. Obrigado, vereador Manuel Batik. Eu lhe pergunto, porque no decorrer desse processo, após a denúncia encaminhada, houve algum caso de ocorrência policial por ameaça, alguma coisa nesse sentido com referência à sua pessoa? Sim, houve, logo depois que eu apresentei a denúncia, foi feita uma ocorrência dos assessores, da vereadora e da advogada, de que um suposto chip que foi cadastrado no meu CPF mandou mensagem de ameaças a eles. Só que é um chip que qualquer pessoa pode comprar e cadastrar o CPF. Inclusive, na denúncia tem o meu CPF, tem todos os meus dados na denúncia. eram mensagens que o senhor havia proferido ameaças a assessores da vereadora. É isso o seu registro? Sim, assessores e advogados. E essas ameaças partiram de sua parte? Não. E como esse celular estava registrado no seu CPF, o senhor já procurou investigar de que forma esse CPF esse chip desse celular estava cadastrado no seu nome? As ameaças partiram desse celular que estava no seu nome? Sim, no caso desse celular que foi cadastrado o meu CPF. Só que através do meu advogado foi solicitado uma abertura de inquérito policial para o Ministério Público e já foi autorizado. E quais as principais irregularidades constatadas pelo senhor o que motivou essa denúncia? Uma irregularidade, várias, uma sequência, como foi que o senhor analisando esta situação funcional da vereadora Lucy e da servidora do município Lucy quais foram as constatações de irregularidades que o senhor pôde deduzir ou que motivaram a sua denúncia? O ano passado a vereadora professora ela um exemplo eu não me recordo que até não tem a denúncia aqui comigo ela participava da comissão de educação eu acho um exemplo ela estava numa escola naquele horário às nove horas da manhã e a ata saiu como se ela estivesse presente naquela escola pela comissão de educação mas o ponto como servidora ela assinou também como se estivesse naquela escola eu acredito que não poderia ou assinaria como servidora ou ficaria com com a ata ou vereadora ou professora e essas irregularidades se repetiram por mais vezes ou apenas uma vez o senhor constatou isso? sim se repetiram e fora da comissão de educação houve na eu não me lembro direito mas eu sei que ela também teve uma algumas quatro atas que foram que ela estava presente aqui e o ponto estava assinado como servidora também sendo praticamente não sendo impossível até gostaria de falar que a questão nunca foi se a professora Lucy pode ser servidora servidora não vereadora por ser servidora isso pode o servidor pode ser vereador certo o senhor tem tem ou teve alguma alguma divergência ou alguma inimizade ou alguma relação de algum conflito em relação em relação pessoal com a com a veladora do o senhor conhecia a veladora do conheceu agora alguma relação com a veladora sorteria e o que que lhe motivou foi alguma desavença alguma coisa nesse sentido não eu conheci a professora Lucy só de vista até no período da da campanha quando o Marcelo Bison foi candidato a prefeito eu sou filiado ao PDT mas nunca conversei com ela o senhor é filiado ao mesmo partido da vendedora Lucy sim certo e o o seu interesse nesse caso qual é o seu interesse não 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 tenho interesse nenhum só em ver o que aconteceu ter essa explicação dela estar em dois locais ao mesmo tempo no caso ou foi um erro tá bem da minha parte me sinto contemplado eu vou pedir desculpas até por ter falado que não vou perguntar mas eu lembrei de alguma coisa da outra lembrei não relembrei e vou tentar relembrar também o nosso depoente ver se ele confirma aquilo o senhor falou que não tem nada de negatividade pessoal com a vereadora mas o senhor sabe que se ela for para uma aventura caçada um suplente possa sumir sim e o senhor tem uma amizade com o primeiro suplente que vem na sequência da vereadora só para me perguntar conheço ele também que inclusive está aqui ouvindo o senhor tem foi influenciado o senhor tem alguma influência sobre esse depoimento sobre essa ação sobre alguma pessoa ou o senhor fez isso de livre espontânea vontade fiz de livre espontânea vontade o senhor me parece que acredita o senhor falou também que não faria de novo não o senhor não gostou de ter feito esse tipo de denúncia por que? por causa do do que aconteceu de ter sido cadastrado um chip no meu CPF e eu estar podendo possivelmente responder a um processo criminal tá então mas essa pessoa que o senhor é amigo que é primeiro suplente não vou citar o nome para não ele tem uma amizade com o senhor e sim e teria interesse se fosse alguma coisa aprovada essa essa pergunta até posso responder para o senhor ele não é mais filiado ao PDT então acredito que não seria possível não seria eu que estou acusando só estou perguntando qual é o seu interesse se não tem problema pessoal teria algum eu acredito que se existe algo errado a gente tem que elucidar então até por aqui ser a casa do povo acredito que tá bem sem mais sem mais perguntas só a título de informação não é vereador o primeiro suplente do partido democrático trabalhista qual a vereadora pertence é o senhor Rogério Ferraz ele não se encontra ele não se encontra presente eu só pergunto se houve o entendimento da sua parte que tem alguns servidores do município que realizam o ponto além do ponto eletrônico um ponto poderíamos dizer manual para justificar a carga horária e dar a efetividade ficou esclarecido e o senhor entende que a vereadora se enquadra dentro desse processo sim entendo com certeza o que foi o que eu volto a dizer o que não dá para entender é uma ata que é um documento oficial e um ponto que também é um documento oficial da prefeitura estar registrado no mesmo horário e ao mesmo tempo porque acredito que seja impossível não é vereador tá bem o que tem isso aí só pode se puder aguardar mais um minutinho é em síntese se concorda com o que foi colocado qual o motivo que ensejou a solicitação da investigação dos fatos narrados ouvi de outros que a professora deveria cumprir 60 horas a partir disso resolvi investigar o denunciante tem conhecimento do funcionamento do órgão público como prefeitura municipal de Santa Maria e secretaria em partes terceiro tendo em vista que a vereadora Lucia é servidora pública e tem compatibilidade de horário conforme previsão constitucional porque a solicitação da folha de ponto junto à prefeitura bem como informações à câmara municipal de vereadores foi feita somente sobre a vereadora denunciada e se foi solicitada informações de outros vereadores que também são servidores públicos e se foi verificada alguma irregularidade respondeste somente da professora mas não solicitou de outros por não ter encontrado irregularidades somente conflito de horários da parte dela com base no vídeo divulgado via facebook no dia que foi protocolado a denúncia contra a vereadora Lucia vídeo esse que aparece o senhor Maurício Bianquin informando o protocolo e o motivo da denúncia porque ele não assinou a denúncia junto ao denunciante e não continuaram presente nas reuniões da subcomissão resposta sua não foi ele que fez somente por amizade por ter melhor oratória é isso tá bem da minha parte fico contemplado gostaria se concordar assinar agradecer ao doutor que acompanhou e de imediato convidamos a vereadora Lucia para as suas respostas então nesse momento nós estamos aqui com os questionamentos feitos pela parte do Alain Machado Maciel junto a sua assessoria jurídica e aqui também a vereadora Lucia com a assessoria jurídica para fazer o nosso questionamento nós vamos fazer as perguntas em cima das questões que foram pertinentes então a primeira pergunta quando assumiu o cargo público de professora municipal 13 de julho de 1986 quando assumiu o cargo público de vereadora 1º de janeiro de 2017 em que dias da semana e horário de início e fim participa das sessões plenárias da câmara de vereadores terças e quintas e horário de início e fim no caso das sessões da câmara dia da câmara em que dias da semana e horário de início e fim participa de sessões plenárias sessões sessões plenárias terças e quintas das 15 horas até o final da sessão quarta em que dias da semana e horário de início e fim participa dos trabalhos da comissão ou subcomissões na câmara de vereadores comissão de educação às quintas feiras às 13 horas e 30 minutos comissão no ano referente comissão de direitos humanos às quintas feiras às 8 e 30 até às 9 e 30 quinta pergunta em que dias da semana e horário de início e fim atende suas obrigações como professora municipal segunda-feira das 8 às 12 horas das 13 e 30 às 17 das 19 às 21 segunda quarta e sexta e terças e quintas após sair dos horários das comissões e após sair do horário das sessões quando termina também realizo visita nas escolas sexta pergunta quais as distâncias entre a câmara de vereadores e as escolas em que presta serviços como professora depende são 78 escolas se eu sair daqui até o agora sim barretos saques cinco minutos se eu sair daqui até a escola passo da ferreira joanda tem marque quase uma hora pelo trânsito violento mas em torno de 40 minutos mas depende são só 78 escolas sétima quantos minutos a denunciada gasta para se locomover entre a câmara de vereadores e as escolas nas quais presta serviço como professora municipal eu já me senti contemplado na anterior mas pode depende da escola que eu for algumas em minutos outras em horas depende da escola que eu for atender oitavo quando começa a trabalhar em ambas as funções assina ponto físico ou biométrico físico quando encerra suas atividades em ambas as funções assina ponto físico ou biométrico físico manual quando não comparece as atividades em ambas as funções assina ponto físico ou biométrico já respondi físico quando não comparece as atividades de ambas as funções sem justificativa tem descontado verba em seus vencimentos não porque nunca nunca deixei de comparecer sem apresentar justificativa 12 quando participa de sessões plenárias ou trabalho de comissões ou subcomissões na câmara de vereadores a denunciada sim nas atas sempre que presente sim 13º quando está quando está ausente nas sessões plenárias ou trabalho de comissões ou subcomissões na câmara de vereadores a denunciada a denunciada assina nas atas não apresenta atestado quando não estou presente apresenta atestado quando a denunciada se atrasa para o início das sessões ou se ausenta antes do fim das sessões plenárias ou trabalho das subcomissões ou comissões da câmara de vereadores faz registrar o fato sim aviso que vou chegar atrasada qual o motivo e se vou ser mais cedo peço permissão para o plenário ou para os membros da comissão 15º quando tem justificativa como doença assina o ponto no dia em que faltou ou em folha separada se a doença eu apresento atestado médico não assino 16º no que se refere as atas citadas na comunicação de irregularidades feitas pelo denunciante como explica as coincidências de horário entre os trabalhos na câmara de vereadores e na atividade de professora como assino um ponto britânico eu assino ele num horário e encerro num outro isso não quer dizer que eu não possa em momento nenhum me afastar das minhas atividades naquele local retornando posteriormente mas o ponto é assinado de forma britânica manualmente 17º quando constatada a coincidência de horário entre as atividades na câmara de vereadores e as atividades de professora a denunciada teve descontos em seus rendimentos em um ou outro cargo não porque todas as vezes que me afastei apresentei ou a justificativa ou o relatório de onde estava comprovando que estava muitas vezes inclusive compensando o horário pelo turno da noite ou nos finais de semana 18º porque os atestados fornecidos por escolas municipais juntados em sua defesa não informam o horário de chegada e saída das atividades mas apenas o turno da manhã tarde ou noite porque nenhum horário na secretaria de educação na prefeitura municipal nas escolas municipais é feito por horário e sim por turno eu tenho que cumprir 40 horas e isto é cumprido a denunciada pode provar o horário de chegada e saída das atividades atestadas pelas escolas só pedir o relatório para as próprias escolas que serão apresentadas como já foi anexado já foi anexado essa ata vamos dizer assim das escolas aonde eu atendi e essas atas já foram anexadas pela minha advogada a documentação requisitada por esta comissão Quais são as pessoas que assinaram os atestados apresentados? Direção da escola supervisão da escola minha chefe imediata professora Gisele essas pessoas muitas vezes também em ata até familiares assinam quando envolve famílias quando eu vou na residência do aluno as famílias assinam quantos alunos foram atendidos em cada um dos comparecimentos atestados? Novamente eu reafirmo depende depende da situação se é um aluno só envolvido em algum conflito é ele e a família se é uma turma inteira é realizado um círculo restaurativo com todos os alunos envolvidos com todas as suas famílias é muito relativo quantas pessoas e não é que nem médico que atende um por cada atendimento muitas vezes atendemos de um até uma turma de 45 ao mesmo tempo 22º foram feitos relatórios escritos dos atendimentos feitos aos alunos e dos resultados obtidos? sim todos eles e já apresentada essa comissão positiva a resposta do item 22 para quem foram entregues tais relatórios os relatórios em primeiro momento são entregues para mim o supervisor para minha chefe imediata depois eles são arquivados na minha pasta pessoal na Secretaria de Educação eu gostaria de dizer ao doutor Adede que na outra eu fiz alguns questionamentos porque eu tinha uma dupla interpretação não o fiz essa vez porque chegaram a comentar que eu estava colocando com relação a palavra pega ratão e eu lhe peço desculpas eu quis dizer que muitas vezes nós como educadores como professores as perguntas tem essa dificuldade de interpretação foi não mas é que saiu na imprensa fato dessa natureza não partiu do senhor de maneira alguma e continuo tendo um grande carinho grande admiração pelo seu trabalho está bem não mas que fique registrado aqui vereadora da minha parte estou satisfeito é que muitas vezes distorcem as informações a gente quer o esclarecimento e aí disseram que nossas perguntas estavam sendo tendenciosas da minha parte está esclarecido vereador o senhor tem a liberdade de perguntar bom já grande parte das perguntas já com clareza foram feitas e respondidas mas para que se possa ter maior clareza ainda com relação a possíveis dúvidas que possam pairar o que gerou mesmo esta esta denúncia foi a constatação de de assinaturas no mesmo horário nos dois locais de trabalho isto que gerou a denúncia conforme a senhora explicou que tem assina o ponto de forma britânica e esta esta dúvida para que ela seja janada o ponto o qual se refere as irregularidades seria com relação a no mesmo horário ter uma assinatura sua aqui na câmara e no mesmo horário uma assinatura sua lá na secretaria essa assinatura ela pode ser digamos após a senhora compensar bom neste horário eu não estava presente estava na câmara de vereadores e não estava presente na secretaria portanto eu vou ter uma testada que eu compensei este horário no posterior e esta assinatura ela poderia ter sido feita posterior a isso comprovado o horário aí a senhora assinou o ponto naquele horário mesmo não estando ali naquele momento a senhora num outro horário assinou esta compensação de horário é vereador Valdir nós assinamos o ponto às 8 horas e assinamos às 12 horas neste período nós saímos atendemos e retornamos apresentamos o comprovante de aonde estávamos naquele horário portanto nem sempre eu vou assinar às 8 horas porque seria praticamente impossível eu assinar às 8 horas ir até a escola Alfredo Vanderlich sair da secretaria às 9 assino de novo vou na escola Alfredo Vanderlich volto assino de novo quando sai eu assino de novo isso é impossível não se faz isso se assina o ponto britannicamente como eu lhe coloquei e as compensações se eu me ausentei da secretaria de educação naquele meio tempo e fui atender para compensar aquele horário na escola X no turno da noite a secretaria de educação não funciona à noite não tem como eu assinar o ponto à noite eu apresento que compensei naquele horário que estava aqui ou que estava na escola compensei no horário noturno no sábado de manhã ou até às vezes num domingo na residência de algum aluno este horário das oito horas ele é a partir deste ano 2017 era diferente não sempre foi porque 7h30 é porque eu tenho aqui os pontos para não ultrapassar né vereador assinados pela senhora que está 7h30 7h30 as 12h30 13h a saída isso para dar um intervalo no segundo expediente às 14h e saída às 16h30 isso para compensar esses horários aqui que eu tenho assinado eu só lhe dei um exemplo de 8h às 12h porque o importante é eu completar 40 horas semanais isto é o que diz a minha nomeação na Secretaria de Educação 40 horas semanais certo só para tirar essa dúvida com relação ao questionamento sobre a unipresença que é impossível nós pelo menos fisicamente ainda nós não temos esse poder da unipresença de no mesmo horário assinar dois ter duas assinaturas suas em em locais distintos então é por isso então existe esta possibilidade de compensação de horário e assinatura posterior ali conforme os horários cumpredos seria isso e só uma eu acho que como eu fiz a pergunta eu acho que com relação a isto também eu acho que é importante para ambas as partes existiu existiu um uma um registro uma ocorrência policial de que partiram ameaças através de mensagens de whatsapp messenger mensagens ameaçadoras para pessoas da sua assessoria não sei se para a senhora também para a minha advogada advogada e qual foi ao chegar a essas mensagens qual foi a sua orientação para a sua assessoria nem foi orientação minha vereadora porque eu tenho uma assessoria jurídica eu tenho uma advogada que me acompanha primeiro momento eu pedi para a minha assessoria entrar em contato com a minha advogada e a orientação foi jurídica de registrar um boletim de ocorrência apenas isso e nestas mensagens existia identificação de autor ou autora ou eram anônimas eram anônimas e a senhora tinha suspeitava de que fosse por parte de quem está lhe denunciando não quando que a senhora ficou sabendo que tratava-se do cpf do denunciante no dia da oitiva que eu participei nesse dia que eu fiquei sabendo e a sua assessoria além de registrar ocorrência tomou alguma outra providência com relação a a a segurança a proteção com referência a possibilidade de de ocorrer algo conforme estava sendo ameaçado a única coisa que eles mesmo fizeram foi mudar o trajeto mudar por onde andavam mudar a maneira como estava se comportando durante o dia a dia nada mais que isso porque acreditamos até que existe uma delegacia para investigar né e no detalhe que eu estava esquecendo também ligaram para o telefone desta casa as ameaças também ligaram para o telefone fixo desta casa aonde pois não a única coisa que ele passou doutor foi que tá bem tá bom tá bom desconsidera tá bom desconsiderado certo concordo com o senhor desconsidera a a resposta dada pela vereadora então para concluir vereadora este esse fato desta denúncia a senhora entende que tenha trazido algum transtorno para a sua pessoa para a sua atividade parlamentar ou para a sua atividade profissional junto da secretaria como a senhora avalia esta situação e essa senhora a senhora se sente injustiçada ou a senhora entende que houve em algum momento algum lapso de gestão por parte da secretaria com relação a forma com que os registros da sua atividade funcional foram feitos vereador eu estou dentro da secretaria de educação há mais de 22 anos sempre foram feitos da mesma maneira e não não me sinto prejudicada porque estou cumprindo com o meu papel com a minha função de educadora de servidora pública e também de parlamentar minha parte obrigado já que colocasse esse último ponto e é uma preocupação também desse vereador por isso inclusive que provavelmente no relatório final nós entendemos que temos que achar um mecanismo dentro da legalidade eu sou muito pela legalidade da lei a lei é que comanda com relação a dispensação do registro diário de ponto a apresentar relatório previsto no parágrafo segundo do artigo que é aquela legislação pertinente que já pela manhã foi comentada a minha pergunta vai no seguinte sentido além do setor pedagógico da secretaria municipal do município o conselho municipal de educação que são os membros do conselho e o programa municipal de atendimento especializado praem todos esses três eles têm a mesma técnica com relação ao ponto não eletrônico mas sim todos eles fazem ponto manual porque nos seus locais onde estão não tem ponto eletrônico não existe a máquina do ponto eletrônico a sua leitura agora como parlamentar como parlamentar entende que tem que achar dentro da lei uma forma que seja regulamentada para esses três o programa o conselho e o setor pedagógico dentro da lei porque justificando que não tem após as cinco horas as atividades não tem como registrar junto a prefeitura municipal e aí justifica o sete e meia onze e meia ou das oito ao meio dia cumprindo a carga horária diária que existe não no seu caso mas no processo prefeitura municipal uma necessidade de repente de uma forma de regulamentação mais definida sobre esse tema com certeza acredito que sim até para facilitar e para não dar transtornos como esse que está dando agora dupla interpretação acredito que sim seria muito interessante tá bem tu queres não só para para concluir já está os vereadores fizeram suas perguntas mas só para para ver se eu entendi o que eu já tinha entendido antes o chefe direto da senhora é o que elabora e que verifica aquelas possíveis ausências dentro da secretaria com as suas compensações é isso? isso é o chefe direto do setor como é que é o nome dele? superintendente não a minha chefe direta é a professora Gisele Bauer superintendente pedagógica da secretaria municipal de educação essa que preenche que analisa exato a regularidade do ponto para ela que eu apresento depois ela passa para chefe superior que é a secretária exatamente para que seja assinado esse ponto isso essa efetividade isso e daí passa para o setor de autorização de pagamento completo ou incompleto isso esse é o trâmite legal então só para os vereadores entenderem que é o que eu tinha entendido com os testemunhos anteriores e é o que ficou claro agora então eu acho que todo respeito mas está claro existiu uma dúvida e é como eu disse antes de manhã ela é passível de análise porque é como diz o depoente o acusador enfim que levantou a questão ele ficou intrigado está bem mas isso deu para entender a gente entendeu agora se está errado ou se está se carece de mudança será no sistema lá na prefeitura e não no comportamento da vereadora então só queria deixar isso ver se era exatamente isso que eu entendi pergunto para a senhora se é isso e também pedimos vereadores que no segunda as outras duas pessoas que vão ser ouvidas se eu pudesse estar ausente ter um compromisso e se não ia causar prejuízo que eu acho que não né enfim e agradeço mais uma vez eu só quero deixar uma coisa clara para os nobres colegas eu tenho 40 horas não 60 minha carga horária é 40 e não 60 tá bem eu vou só ler rapidamente para volta a frisar o material para mim para embora eu já tenha todo o embasamento desde o primeiro momento porque a minha assessoria técnica e eu tomei nota mas em virtude do fato de não termos gravado é o motivo que aqui estamos refazendo o processo inclusive com a utilização agora registrando através da nossa TV Câmara quando assumiu o cargo público 13 de 7 de 86 como vereadora primeiro de janeiro de 2017 dias da semana terças e quinta das 15 horas até o final dependendo do dia né solene coisa né mas até o final que é variável em que dia da semana e horário de início e fim participo dos trabalhos da comissão e subcomissão educação quinta às 13 horas direitos humanos quinta às 8h30 9h30 em que dia da semana e horário início e fim da sessão atende as obrigações como professora municipal das 8h às 12h depois ficou esclarecido 7h30 11h30 mas é o ponto manual quais as distâncias entre câmara de vereadores e escola depende são 78 escolas pasta ferreira em torno de 1h escola centrais 5 minutos quantos minutos a denunciada gasta para se locomover minutos ou horas dependendo da escola quanto começa a trabalhar em ambas as funções assim na ponto físico ou biométrico físico quando encerra suas atividades ambas as funções físicas quando não comparece as atividades em ambas as funções assim na ponto físico ou biométrico físico quando não comparece a atividade de ambas as funções sem justificativa tem descontado verba em seus vencimentos nunca deixei de comparecer sem justificativa quando participa de sessões plenárias ou trabalho de comissões sobre comissões na câmara denunciada assim nas atas sempre que presente quando está ausente nas sessões plenárias ou trabalho das comissões sobre comissão na câmara de vereadores a denunciada assina as atas não mas apresenta atestado quando a denunciada se atrasa para o início das sessões ou se ausenta antes do fim das sessões plenárias os trabalhos sobre comissões comissões na câmara faz registro do fato sim avisa o motivo ou pede permissão para sair quando tem justificativa como doença assina o ponto no dia em que faltou em folha separada atestado o médico para justificar no que se refere as atas citadas na comunicação de irregularidades feitas pelo denunciante como explica a coincidência de horário entre o trabalho da câmara de vereadores e a atividade de professora assina manualmente mas tem liberdade de se deslocar a outros lugares devidamente justificado quando constatada a coincidência de horário entre as atividades na câmara de vereadores e a atividade de professora a denunciada teve descontos em seu rendimento ou em outro cargo não sempre justificou porque os atestados fornecidos por escolas municipais juntados em sua defesa não informam o horário de chegada e saída de atividades mas apenas o turno da manhã tarde ou noite porque é feito por turno o controle a denunciada pode provar o horário de chegada e saída das atividades atestadas pelas escolas pedindo relatório para as escolas sim quais são as pessoas que assinam os atestados apresentados direção da escola supervisão da escola e chefe imediato quantos alunos foram atendidos em cada um dos seus comparecimentos atestados depende da situação individual ou em turma de 1 até 45 ao mesmo tempo foram feitos relatórios escritos dos atendimentos feitos aos alunos e os resultados obtidos todos positiva resposta item 22 para quem foram entregues relatórios chefia imediata e posterior arquivamento está de acordo com então pediria que a senhora assinasse aqui para nós ok tv câmara então retomando as oitivas de imediato agradecer a professora solaine maciere que inclusive não está se sentindo muito bem qualquer coisa pode comunicar que nós mas é rapidinho e é necessário para que nós possamos concluir esse processo para depois elaborarmos os nossos relatórios nós vamos fazer alguns questionamentos e o vereador João Carlos tinha outro compromisso mas nós estamos em maioria de três estando em dois nós definimos vereador Valdir Oliveira pode dar um a um no máximo é e e aí o mais velho desempata viu tá bem brincadeira primeira pergunta é há quanto tempo a professora Lucie é lotada na secretaria de educação e qual em qual setor que ela é locada a professora Lucie iniciou um trabalho conosco na secretaria de educação na década de 90 para atuar num programa instituído pelo professor Pedro Aguirre no sentido de trabalhar a questão da evasão escolar e a característica principal desse programa é atuar junto às escolas junto às famílias aos gestores e aos professores das escolas para dar conta do resgate até do exercício da cidadania da escolaridade desses jovens que desistiram da escola ou que estavam em processo de desistência da escola desde a década de 90 no setor pedagógico porque a abrangência dele é de ordem pedagógica porque cuida da aprendizagem não só aprendizagem acadêmica mas aprendizagem em uma dimensão valorativa também então são esses dois olhares principais do programa um olhar acadêmico para que a criança cumpra o seu tempo da escolaridade na escola e a dimensão valorativa da vida desses jovens desses estudantes além dela na secretaria existe outros professores com a mesma atividade no sentido do programa isto o programa a coordenadora quem faz o programa é a professora Lucy claro que o que que tem tem a toda o grupo do pedagógico que cuida da dimensão da aprendizagem que é a função da secretaria da educação porque que a secretaria da educação está lá ela está pela aprendizagem pela educação escolar dos estudantes da rede municipal de ensino mas a atuação específica no programa estava sob a responsabilidade da professora Lucy está bem qual a carga horária que a professora desempenha junto a a prefeitura então o que que caracteriza a carga horária na na secretaria da educação o professor quando tem um cargo que atua lá ele tem 20 horas semanais e para ele ter uma atuação mais completa mais ampla né abrangência mais significativa em termos de quantidade e de qualidade recebe mais 20 horas de RET então ela tem um total de 40 horas já foi contemplado mas vou perguntar aqui o programa que é coordenado pela professora Lucy atende a que tipo de clientela então são aqueles jovens crianças e jovens que estudam na rede municipal de ensino de Santa Maria que evadem ou que estão se afastando da escola por motivos de ordem que aí ela busca averiguar quais são as causas que afastam né esses meninos e não só da evasão mas assim o que que o programa ampliou eu tenho conhecimento do início do programa na década de 90 então ele iniciou para esta questão do combate à evasão mas agora eu retornei para a secretaria o que que eu observei que ampliou no programa a abrangência dele ficou maior a professora também é chamada nas escolas e as escolas nos chamam para que ela vá até lá para cuidar das questões de conflito também nas escolas né entre os jovens na sala de aula enfim esta dimensão foi ampliada né de lá para cá tá bem a professora Lucia atende no horário da noite também porque nós temos escolas de EJA não só a professora Lucia todo o corpo pedagógico da secretaria de educação atua nas escolas à noite atendendo chamada das escolas as escolas fazem agenda conosco e para que possamos ir nas escolas e atender as suas demandas pontuais ou né e com ações a curto médio e longo prazo também quando a senhora fala em equipe em quantos membros estariam dentro dessa grande equipe que faz esse trabalho no pedagógico olha eu lhe diria agora aqui especificamente do pedagógico toda a equipe que trabalha com a coordenação dos programas federais e municipais os coordenadores pedagógicos dos anos iniciais de educação infantil e anos finais não tem assim um número aproximado olha o número aproximado do pedagógico creio que uns umas doze pessoas nós temos lá tá bem então é um grupo significativo e todo este grupo tem essa flexibilidade porque como a demanda das escolas não fica restrita restrita ao horário escolar das oito ao meio dia ou tem o noturno também o noturno da tarde então as escolas chamam para esses momentos o que acontece na equipe quando nós vamos nas escolas eu também vou não com a intensidade do pedagógico raramente vou mas quando vou a gente vai à noite não tem expediente na secretaria de educação à noite mas a gente se faz presente porque nós temos escolas que funcionam à noite aí já está me contemplando a quinta pergunta a quinta e última pergunta né que seria no seguinte sentido só a professora Lucy tem essa prerrogativa do ponto eletrônico ou manual não todo servidor da secretaria de educação mais especificamente a característica da flexibilização do ponto está no setor pedagógico porque ele é um setor que faz a visitação às escolas né e essa visitação transcende o horário estipulado pela secretaria que é controlada pelo ponto eletrônico né então os colegas como eu falei que compõem a coordenação dos anos iniciais finais programas e educação infantil também se enquadram nesta situação se me permite fazer uma última pergunta até porque é provavelmente nós vamos propor um projeto de lei né porque entendemos pela regulamentação da lei isso já aconteceu no passado quando houve apontamento muitas vezes do tribunal de conta do estado com relação insalubridade não é o caso aqui mas não tinha na lei municipal e teve esse apontamento aí na época nós corrigimos a lei e não houve mais a necessidade de apontamento para outros governos a minha pergunta vai no seguinte sentido programa municipal de atendimento especializado para em o conselho municipal da educação e o setor pedagógico da secretaria de município de educação esses três tem essa mesma flexibilidade com relação a esse ponto não eletrônico pela necessidade sim pra em com certeza pra em eles tem um horário além qual outro que o senhor perguntou é o pra em isso os membros do conselho municipal de educação os membros do conselho os professores que fazem parte do conselho municipal da educação e o setor pedagógico da secretaria porque todo o trabalho que depende da demanda pontual das escolas lá no seu local ele excede isso então essa característica é específica desses setores para dar conta do que está posto lá então eles fazem expediente na secretaria e fazem expediente lá tá bem eu me sinto contemplado vereador Valtir Oliveira obrigado a professor Solaine por nos atender e mais uma vez estar aqui para os nossos questionamentos que tem por objetivo dirimir qualquer possibilidade de dúvida com relação a a denúncia e que possamos trazer a luz da verdade todos os fatos bem algumas perguntas são complementares as que o vereador Manuel Batik já já fez a a lotação da servidora professora Lucite e a da moto já foi respondida ela é na secretaria ela porque foi o que originou a a denúncia até seria também a possibilidade de ela estar fazendo 60 horas e depois o próprio denunciante disse que foi averiguar isso e constatou que ela faria 40 horas e que encontrou algumas questões que considerou suspeitas e por isso fez a denúncia a vereadora a servidora Lucie ela ela é concursada com 40 horas ou com 20 horas mais suplementação de 20 não a professora Lucie ela tem um cargo de 20 horas tem um cargo de 20 horas um cargo de 20 aí eu retomo a fala que quando um servidor vai para a secretaria de educação professor professor com 20 horas um cargo quando ele tem um cargo o que que está legislado que ele pode ter mais 20 horas através do regime especial de trabalho ret e é o caso da professora que daí ela soma 40 horas e não haveria nenhum tipo de possibilidade de um servidor da secretaria de educação ter 60 horas no caso 60 horas está bem não porque foi foi ventilada essa essa possibilidade não 60 horas certo desculpa que o meu óculos aqui está deficitário acabou perdendo porque quando ele tem dois cargos ele já tem a disponibilidade das 40 horas está bem os servidores lotados na secretaria de educação estão sujeitos ao registro eletrônico do ponto já foi já foi dito aqui e a com relação a servidora professora Lucie tia da moto ela possui horário diferenciado quem define e quais são os horários e qual o amparo legal para tal prática portanto as três perguntas em uma só se ela tem horário diferenciado quem define e quais são os horários e qual o amparo legal para tal prática a professora Lucie se tu olhar sistemicamente ela não tem horário diferenciado ela tem horário como os demais colegas do setor pedagógico da mesma forma que os colegas fazem sua carga horária a professora Lucie também a flexibilização é a mesma o que que difere difere o cumprimento desse horário a forma como é atendida as demandas locais um exemplo assim por exemplo hoje de manhã poderia a professora Lucie não estar na Secretaria de Educação mas e mais algum colega porque porque estavam nas escolas atuando porque o trabalho dela se caracteriza é uma parceria também com o Praem com o Conselho Tutelar e com o Ministério Público então tem tem demandas que extrapolam também a questão escola então essas falas essas trocas excedem então a natureza do trabalho é que faz a diferença mas a flexibilização é a mesma para o grupo pedagógico não sei se eu respondi sim sim e os horários a senhora já respondeu e quem define na verdade é a situação em si é a demanda mas aí o que que acontece a partir desta demanda há tratativas com a a superintendente imediata da professora Lucy de que se imprime o ponto eletrônico se faz um relatório do ponto eletrônico e e é anotado ali não é as demandas os atendimentos que são feitos de lá as escolas documentam em caminho ofício solicitando e aí isso vem aqui para dentro do ponto eletrônico a superintendente rubrica e dá conta disso mas ela tem mais especificidade para trazer isso mas eu como gestão de pessoas a gente trabalha assim com todos vai imprimir o ponto porque senão o ponto vai ficar com lacuna não é informando onde e como cumpriu aquele horário considerando que as atividades parlamentares presidir comissão permanente de educação legislativo enfim e as próprias sessões elas são na sua maioria atividades pré-agendada com horário e dias determinados como se dá o controle da compensação dos horários em que a servidora está exercendo as suas atividades parlamentares já é adequado os horários a isso isso o cumprimento do horário da professora Lucy passa por duas duas frentes eu diria assim esta que é a do momento que precisa da conta estaria aqui na secretaria de educação mas surgiu uma demanda lá enfim a do momento e a prevista que tem também um controle que ela faz à noite o atendimento às escolas independente da chamada daí ela circula nas escolas nós temos essa composição lá dentro do horário existe a possibilidade dela a demanda em determinados dias exceder limites de horários enfim e ela ficar com horas pendentes digamos com banco de horas para compensar pode pode não só com ela com os demais colegas consegue porque o teu horário de trabalho ele é menor do que o que oferece a semana civil diríamos assim a possibilidade não só com ela com os demais colegas isso é possível eu estava eu estava ali pegando a a cópia do ponto que conforme ela ela afirmou a servidora afirmou que o ponto dela é manual e não biométrico elas assinam o ponto e no extrato do ponto ali os horários de entrada saída estão todos ali e aí eu não sei se talvez é um desconhecimento meu mas por qual motivo as compensações elas não são demonstradas no ponto sendo que o mesmo aparece registrado como se a servidora estivesse exercendo as suas atividades na secretaria digamos ali no extrato do ponto tem ali todos os dias da semana assinado os horários corretos ali aonde aonde tem o feriado aparece feriado aonde o domingo é domingo não teria não teria uma digamos um horário em que ela não está lá na desenvolvendo a sua atividade está aqui na câmara ou está numa reunião o que ocorreu por exemplo que gerou a denúncia que ela estava aqui numa reunião de uma da nossa comissão naquele mesmo horário a ata assinada e naquele mesmo horário ponto assinado isso que gerou esta esta questão de dúvida não seria mais pertinente que naquele horário como se vai descrito ali feriado ou domingo que ali estivesse descrito ausente com comprovação ou compensação de horário não seria mais pertinente porque se ela não estava se ela estava num outro local naquele mesmo horário tem duas assinaturas uma dela aqui e outra lá eu me refiro para controle para preservação inclusive dessas possíveis dúvidas que surgiram eu não tenho conhecimento disso como regra não tenho conhecimento que é uma regra que a prof. Lucie esteja regrada a isso é uma questão de metodologia de trabalho pode-se sim regrar esporadicamente quando isso aconteça mas não se tem porque quando surge alguma que a professora Lucie está cumprindo expediente lá na secretaria que surge ela pode até chegar e ter feito o ponto eletrônico mas surgiu uma demanda que ela está fora isso também pode acontecer de vocês olharem e dizer a prof. fez o ponto eletrônico mas ela não esteve aqui de manhã surgiu uma chamada daí essa eu diria para vocês eu vou emprestar um pouco do meu do meu jeito de pensar tirando um pouco a questão mantenedora que eu estou representando eu diria sim que neste momento seria mais pontual a qualidade a razão deste trabalho que surgiu agora do que quantificar o seu tempo isso eu estou emprestando da minha parte vejo que passa por isso agora se isso se tornasse uma regra daí com certeza a gestão regraria não só para o professor Lucie como para os demais porque a anotação manual do ponto ela registra isso então por isso que eu trouxe eu trouxe aqui este questionamento para que a gente possa esclarecer mas não é uma regra da secretaria este tipo de procedimento porque isso não tem não tem frequência eu diria isso para o senhor neste momento que se fosse uma frequência nós agiríamos nós chamaríamos vamos regrar isso vamos porque que isso deu e até porque a professora Lucie muitas vezes excede a carga horária dela mesmo à noite então se tu vai se tu vai fazer esse quantitativo pelo quantitativo numa exceção mas qual é o efeito do seu trabalho como é que as coisas estão se produzindo como é que não é que retorno tem tido isso que isso é bem significativo e aqui eu empresto a minha experiência quando eu fui coordenadora pedagógica na EMAI que a gente recebia os meninos e o resgate assim era motivo de vibração para nós na EMAI quantos alunos ela encaminhava para lá e a gente conseguia poder enxergar essa responsabilidade de mudança de postura deles tá bem não vou não vou me prolongar muito mas no caso de atividade externa do servidor lotar na secretaria seja em reuniões assembleias seminários cursos no âmbito do município é liberado a todos os servidores o deslocamento direto para o local ou se faz necessário o registro do ponto antes de se deslocar toda vez que ele sai se precisa fazer esse registro é se os servidores que são lotados na secretaria seja em reuniões assembleias seminários em cursos no âmbito do município dentro do município é liberado a todos os servidores o deslocamento direto para o local ou se faz necessário o registro do ponto antes desse deslocamento para essas questões externas se eu entendi muitas vezes o servidor já sai de casa para fazer atendimento a demanda eu mesma no meu setor já saí de casa direto para fazer um atendimento a escola é isso então nem passei pela secretaria de educação passar pela aí vem a demanda qualitativa que eu estou trazendo passar pela secretaria de educação eu atrasaria para chegar lá na escola conforme compromisso então o olhar é para dar conta só para ajudar o vereador voltir a resolução a resolução 004 de 2012 ela é bem clara eu gostaria que ela me respondesse não, não, não mas só para complementar mas então depois também a resposta tá seria isso então a sua sua resposta sobre essa pergunta seria tá e qual é a a orientação ao servidor quanto ao registro do ponto quando o mesmo necessita se afastar de suas atividades durante a jornada de trabalho existe necessidade que se faça o registro do ponto ou eu já emendo a outra pergunta que daí eu acho que a senhora pode responder tudo o ponto manual ele é assinado diariamente ou em uma única oportunidade por exemplo existe uma compensação de horários e o registro deste ponto dessas compensações desse afastamento ele pode ser feito digamos num dia da semana registrar o teu ponto ali do tempo em que tu esteve realizando atividades ausentes poucos a regra do ponto na ESMED é o ponto eletrônico a regra é essa se faz o relatório e se faz essas observações mas a servidora Lucie ela já no depoimento dela ela afirmou que o ponto dela se faz de forma manual ela não faz o registro do ponto biométrico aí nós temos o ponto o ponto físico aquele ponto de livro assim então o que que acontece tu assina o ponto tu põe a observação que estava na escola tal fazendo atendimento x e y e a superintendente rubrica ali tendo ciência daquela forma aconteceu certo para encerrar a servidora Lucie ela ela nos ela declarou de que as atividades fora dos horários digamos horários à noite os atendimentos nas escolas que são comprovados através de relatórios e atas da direção das escolas ou coordenadores ou até mesmo a atas assinadas por familiares inclusive de alunos enfim que ela atende a observância da questão a senhora mesmo já nos fez esta afirmação a observância do tempo não é necessário digamos na declaração encaminhada pela direção da escola enfim onde ela fez o atendimento não vem descrito não vem descrito o tempo em que ela permaneceu na escola mas sim o turno em que ela permaneceu na escola não existe uma necessidade de que esta carga horária ela seja comprovada nesses atendimentos porque a senhora até nos disse eu acho que é pertinente de que o importante é atender a demanda que a demanda que o objetivo seja atendido não existe assim uma exigência por parte da gestão de que se atente para a carga horária também dessas compensações algumas escolas algumas escolas nos relatam inclusive o horário quando solicita o atendimento de tal a tal hora para a família e tal dependendo da situação mas assim especificamente de fazer o cálculo matemático de fazer a somatória de ver não é uma demanda que nós temos presente por quê porque independente disso se percebe que esse trabalho é feito então tu não tem essa e a professora mesmo se responsabiliza junto com a sua superintendente imediata desse cumprimento né e com certeza se percebe que não tem esse cumprimento que ah mas foi uma passagem ela mesma com a superintendente já vão trabalhar essa questão então não tem assim um rigor ai tantos minutos tantos não o que que foi feito e monitorar o que foi feito por quê porque se sabe que essa ida essa visita esse trabalho lá vai dar conta da sua competência em consonância com a sua carga horária tá bem obrigado tudo bem obrigado solene não eu queria só colaborar no na lei quanto a dúvida feita pelo vereador depois eu até posso repassar a resolução 004 de 2012 a qual nós queremos fazer uma proposta de alteração nessa resolução porque como é que nós vamos mostrar que à noite todos os professores que trabalham com EJA com outras atividades à noite não temos como transcrever no ponto pelo que eu entendi o ponto é das 7h30 às 11h30 da 1h30 às 5h30 então todos aqueles que realizam atividade fora desse horário tem que comprovar de alguma forma e aí justificar de repente numa segunda-feira ou numa terça-feira que está enquadrado dentro da normativa da prefeitura por questão burocrática mas na realidade ela fez a sua atividade à noite não sei se concorda com esse raciocínio que nós estamos tentando colocar então e aí justificando eu como do CPM do Vicente Farencini a senhora estava lá está às 7h30 da manhã numa reunião da escola pais professores e a coordenação e aí eu já faço um pedido que nós precisamos aquela reforma urgente para atender as crianças para não ficar fora da escola está bem? bom e aí essa resolução ela é bem clara por isso que nós vamos propor inclusive uma alteração no artigo segundo um outro parágrafo para evitar essa dúvida que na realidade ali é uma formalidade de um trabalho exercido fora do horário normal eu diria assim já considerando que vocês farão esse trabalho de regular do ponto de vista quantitativo mas que que fosse olhado a questão a dimensão qualitativa do processo porque em educação o critério qualitativo a dimensão valorativa ela tem um peso muito grande que transcende a questão quantitativa do meu tempo que eu ofereço para então se vocês pudessem considerar isso vocês estariam tendo um olhar que a educação merece que ela precisa que precisa do quantitativo sim sim mas eu preciso ter um olhar muito maior para o qualitativo em educação como é que resgata como é que traz de volta como é vereadora só desculpe eu voltar aqui uma pergunta que eu esqueci de formular acho que considero importante os atestados de comparecimento nas escolas são fornecidos na ocasião da visita ou posteriormente juntamente com o envio do ponto dos demais servidores para a secretaria o atestado já é trazido pela servidora na ocasião da visita nas escolas ou posterior são enviados para a secretaria tem duas questões uma tem a agenda que é anterior não é que a escola agenda com a professora ou ela mesma tem que fazer uma agenda em função de demandas porque circula com o ministério público com o praem com o conselho tutelar pode sair da secretaria da educação essa necessidade que é a dimensão da agenda e como tem também que a escola às vezes vai o atestado pelo diretor ou às vezes a própria professora leva então assim isso é flexibilizado desde que a gente tenha está bem obrigado eu vou só uma questão para o meu relatório eu fiz alguns questionamentos e eu gostaria que a senhora confirmasse se quisesse implementar mais algum fato poderia quanto tempo a professora Lucia é lotada na secretaria da educação e qual o setor que é lotada década de 90 para trabalhar no programa de evasão escolar no setor pedagógico segunda pergunta qual a carga horária da professora 40 horas o programa é coordenado pela professora Lucia atende que tipo de clientela crianças e jovens que evadem ou estão afastados da escola e atende também conflito nas escolas a professora Lucia atende no horário da noite sim no EJA conforme demanda das escolas quinto só a professora Lucia tem essa prerrogativa do ponto eletrônico ou manual não todo o servidor da secretaria da educação mais específico o setor pedagógico que atende ativamente nas escolas em qualquer turno quando solicitado está bem? tem só uma ali eu falei só da EJA me ajuda tem uma não mas também a EJA sim no EJA conforme também demanda das escolas porque é toda toda a rede toda a rede tarde e noite mas a EJA é mais para caracterizar fora do horário e a noite na minha interpretação é isso aqui é mais para mim e atende toda criança em vulnerabilidade social conflitos nas escolas e afastamento das crianças e jovens que vai nas escolas que é a ressocialização está bem? está bem eu estou contemplado se puder assinar aqui e já pode trazer a última aqui e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto